Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. E no vídeo de hoje eu trouxe essa proposta de laço, o laço asa de anjo, super fofo, muito fácil de fazer, tem montagem alinhavo simples. E além disso, é um lacinho assim, muito econômico, que você pode utilizar aqui, ó, pedacinhos pequenos, recortes pequenos de fita, aquelas sobrinhas de fita que a gente tem. Esse modelinho de laço, eu fiz ele todo de uma cor só, mas você pode utilizar mais de uma cor de fita, mais de uma textura de fita, tá? Para montar esse laço. Finalizado, ele mede 11 cm, então, um laço bem delicado, ele fica todo fofinho, tá? Aqui na parte de trás, ó, ele fica bem arrumadinho, não vi a necessidade aqui, ó, de colocar uma base nele. Então, achei ele super fofo, bem delicadinho. Espero que vocês gostem, né, do passo a passo de hoje, dessa dica de hoje. Antes de começar a fazer esse passo a passo, quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal. Se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu fizer a postagem de um vídeo aqui no canal. E também convido você a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Se você já gostou dessa fofura de laço, desse modelinho super fofo de lacinho, deixe seu like para nós, tá bem? Então, vamos ao passo a passo? Para fazer esse laço, eu vou utilizar a fita número 9, de 38 mm. Estou usando uma fita de gorgurão. Então, são seis pedacinhos pequenos, sendo dois medindo 15 cm, dois pedaços medindo 10 cm, e dois pedacinhos medindo 8 cm. Vou aplicar nesse laço, uma presilha de 5,5 cm, e vou utilizar, ó, a fita número 2, de 10 mm, pra fazer o acabamento desse laço. Será necessário aqui alfinetes e biquinhos de pato pra auxiliar na montagem, ó, desse laço. Os ladinhos deste laço, eles são feitos diferentes, tá? Então, eu vou fazer os dois lados aqui, ó, com vocês, ó. Então, o primeiro ladinho, ó, eu vou dobrar para cá, ó, dessa forma. Vou selar aqui, tá? Essa fitinha você pode selar, ou você pode colocar um alfinete aqui pra prender essa pontinha. Então, a primeira dobradura aqui para esse lado, deixa eu selar um pouquinho mais aqui, ó. Assim. E esse outro lado, ó, eu vou dobrar pra cá. Então, vou selar aqui também, ó. Passando a parte azul da chama. Assim, ó. Então, vai ficar assim a primeira dobradura. Então, agora, eu vou pegar o pedacinho de 10 cm. Ó, vou selar aqui, ó. Dessa forma. E vou posicionar ele aqui, ó. Nessa parte, ó. Observa que tem uma parte, essa partezinha aqui, ó. Ó, esta fita de 10 cm, ó. Ela vai ficar aqui a uma distância de 1 cm. Ó, 1 cm aqui vai ser a posição que eu vou colocar essa fitinha de 10 cm. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó, vou deixar assim, tá? Agora, eu vou colocar um alfinete aqui para prender, ó. Essa fita vai ficar assim. Assim, esse lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou selar, ó. Assim. Vou posicionar aqui, ó. A fitinha 1 cm, ó. Dessa parte. Vou juntar aqui, deixar bem alinhada essas fitas. Vou colocar, ó. Um alfinete aqui, ó. Pra segurar tudo, ó. Então, vai ficar assim. As primeiras montagens, tá? Desse lacinho. Agora, pessoal, eu vou pegar essa parte da fita. Então, eu vou trazer assim, ó, inclinadinho para cá. Ó, dessa forma. E vou pegar esta ponta e vou encostar aqui, ó. Assim. E também, vou deixar aqui, ó, 1 cm. Ó, essa distância. 1 cm. Vou pegar o biquinho de pato. Vou colocar aqui, ó. Para prender tudo. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou trazer inclinadinho para cá, ó. E vou pegar esta ponta da fita e vou encostar aqui, ó. Assim, ó. Deixando aqui uma distância de 1 cm. Aqui, ó. Coloca até um pouquinho mais pra baixo. Ó, 1 cm. Da mesma forma, coloco o biquinho de pato aqui, ó. Tá? Agora, vou pegar esses dois pedacinhos aqui de 8 cm. Vou juntar as pontinhas. Ó. Vou selar aqui para unir essas pontas. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse. Passando a parte azul da chama. Ó, bem certinho. E agora, ó, pessoal. Eu vou posicionar aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó, da fita. Ela vai ficar rente, ó. A essa partezinha aqui, ó, da fita, ó. Então, vou encostar aqui. Vai ficar assim. Ó. Dessa forma. O primeiro ladinho já está pronto. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, vou pegar esta pontinha aqui da fita, ó. Vou encaixar aqui, ó. Tem que ficar bem rente aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Dessa forma. Pronto, ó. Os dois ladinhos do meu laço. E eu vou alinhavar, tá? Esses lados do laço com seis pontos. Então, vou começar aqui, ó. Primeiro pontinho. Segundo ponto. Terceiro. Quarto. Quinto ponto. E o sexto, ó. Para finalizar. Retiro o biquinho de pato. O alfinete. E agora, ó. Vou franzir. O ladinho, ó. Desse laço. Conforme você franza, ó. Ele já fica assim, arredondadinho aqui, ó. Para cima. Então, ele fica muito fofinho esse laço. Dá pra trabalhar aí, né? Fazer esse laço com mais de uma cor. Dá pra trabalhar com a fita lisa, a fita estampada também. É um laço muito fofinho. Gostei bastante desse modelinho, ó. Vou recortar aqui. Ó, primeiro ladinho do laço, ó. Já tá pronto. Vou alinhavar o outro lado. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo. Terceiro. O quarto. O quinto. Ó, e o sexto. Vou pegar todas as pontinhas aqui, ó. Da fita. Vou retirar, ó. O alfinete. Biquinho de pato. E agora, vou franzir. Essa montagem, ó. Passar mais uma vez aqui por dentro. Tá? Ficar bastante fitinha aqui, ó. Nessa parte. Vou dar um nozinho aqui, ó. E vai ficar assim, ó. O outro ladinho do meu laço. Aí, ele fica bem fofinho. Vou fazer a colagem agora aqui das duas partes. Com a cola quente. Ó. Pronto, ó. Já está bem coladinho. Agora, eu vou aplicar, ó. A presilha. De cinco centímetros e meio. Se você quiser, pode colocar uma presilha maior. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Atrás, ele fica assim, ó. E fica bem bonitinho aqui na parte de trás. Já vou fazer o acabamento desse laço com a fita número dois. Passar aqui a cola quente. Esse tom de verde que eu estou utilizando, um verde maçã. Bem bonito. É a cor 555 da Yama. A numeração das outras duas cores estão na descrição do vídeo, tá? Então, vou dar duas voltinhas aqui, ó. Para o laço ficar bem firme nessa presilha. Cortar. Selar, ó. Passar a cola quente aqui. Ó. E aqui também, nessa parte, eu vou finalizar aqui no biquinho de pato. Ó. Espalha a cola aqui no biquinho de pato. E... Já finaliza aqui. Depois que a cliente pedir, eu acrescento aqui a borrachinha antideslizante. Pronto, pessoal. Assim ficou o meu lacinho asa de anjo. Super fofo, ó. Bem delicado. Espero que vocês tenham gostado dessa inspiração de lacinho. Trabalhei com ele todo de uma cor só, mas como eu comentei, né? No início do vídeo, você pode trabalhar com mais de uma cor aqui para fazer esse laço. Na descrição do vídeo, eu deixei toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho. E também a numeração das três cores aqui da fitinha de gorgurão, né? Que eu trabalhei. Se você ficou com alguma dúvida no passo a passo, pode deixar a sua perguntinha nos comentários, que nós vamos responder. E nos cards de hoje, vou deixar pra vocês aí, como sugestão de vídeo, né? O passo a passo dessa tiara que você está vendo aí na foto. Uma tiara bem delicada, bem colorida. Ficou muito fofinho. E estará disponível aí para vocês, está bem? Então, se você gostou do passo a passo de hoje, dessa fofura de laço, muito fácil de fazer, né? Um laço bem econômico, que você pode utilizar aí sobrinhas de fita. Deixe seu like para nós, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço em todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal! E aí